A diferença dele é o Diário Seda A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama a dor Me apelada e na dele Meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa uma marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa uma marca na sua bunda E o seu corpo quente Abre a porta que eu cheguei Abre a porta que eu cheguei E o seu corpo quente Deixa uma marca na sua bunda Deixa uma marca na sua bunda Abre a porta que eu cheguei É que com ele você tenta Se você quiser E não me descartei Produções Eu passei no Passo Lima Dele Mix O que é isso?